Rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, vamos aqui, ó, vamos dar uma costurada no trânsito no Eurotruck Simulator, brother Ó, e aí, filhão? Sabe, rapaziada, vamos tomar uma multa aqui, ó Ah, garoto, ó aí, ó Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, né, de enfim chegamos ao dia do sorteio, né, meus brothers Então, a fita é a seguinte, mano, antes de qualquer coisa, né, velho, é, eu quero avisar aqui o, pra galera aí, né, mano Que o YouTube não é o meu trabalho, então, é, até um brother meu, o Lous, né, falou assim Ô, Vini, você já pode liberar o tal do YouTube, a licença, a de, pra, mas eu, como eu não quero propaganda nos meus vídeos, velho É, eu, enquanto, enquanto eu puder evitar propaganda nos meus vídeos, eu não vou liberar isso aí, hein Eu vi, né, eu fui atrás disso aí pra saber o que que era, ele falou que é um jeito de você monetizar, né, o canal e tal E ganhar dinheiro, e aí, começar a vir propagandas, mas eu não quero, meu dinheiro vem de outro lugar Não vem do YouTube, eu não sou YouTuber, né, rapaziada Então, é, o que eu tô querendo é trazer a molecada, né, trazer aí gamers pro lado bom, né E trazer essa molecada que tá chegando agora pro lado legal, por isso que eu tô fazendo sorteios, né Por isso que eu tô querendo entreter o público, o que eu faço aqui é por diversão Não é o meu trabalho, né, rapaziada Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar isso bem claro É... e pra não ser injusto com os novos inscritos, né Eu resolvi fazer o sorteio a partir desse vídeo aqui, né, mano Pra quem não sabe, eu sou alemão Esse é o canal Quilometrados, e estamos com 1.061 inscritos Então, eu acabei vindo no Estúdio Beta, né Procurei o vídeo que mais tem comentário, que mais tem like Né, e que... e por incrível que pareça, né, mano Mas isso a gente já sabia, mas eu vim aqui e cacei Desde quando eu fiz o sorteio, é esse aqui, ó 57 marcações como gostei, né E 89 comentários Então, eu acabei selecionando esse... esse cara aí Tá aqui, ó Sorteio JBL Headphone, né Começou o jogo Overkill E aqui, executando um vencedor Então, bora lá Vamos ver quem é o escolhido, né Edu Gameplay, parabéns pelo meu ex-vindo Você merece Ó, legal, Edu Jogo do Edu... jogo de Edu Beleza, né, mano Eu vou aqui, ó, selecionar Então, foi o Edu Gameplay que ganhou a JBL Mano, entre em contato comigo pelo e-mail Aí, ó, vai ter meus e-mails, tem minhas redes sociais E a novidade, galera, é a seguinte Independente do número de inscritos No Natal, eu vou estar dando 3 Mais summer, cara, aí, pros meus inscritos, tá Vai ser do mesmo jeito que eu vou sortear Porém, vai ser um vídeo aleatório Pode ver, ó Que aqui ele selecionou um comentário dele, né Como eu disse, né É o único jeito de você fazer O sorteio é assim Então, ele selecionou esse comentário, né Jogo de Edu Aqui, então, eu vou Vou tentar entrar em contato com você Mas você provavelmente, né Vai estar vendo esse vídeo Parabéns, você ganhou a JBL E no Natal, velhão Vou dar 3 3 mais summer, cara Se por acaso você já tiver Eu deposito dinheiro na sua conta Com o valor do jogo, né, irmão Aí você compra o jogo que você quiser Lembrando Eu faço isso por entretenimento Eu faço isso por gosto meu Né, rapaziada Eu não faço isso pra ganhar dinheiro com o YouTube Então eu não vou liberar o AdSense E eu não vou ganhar dinheiro com o YouTube Eu não quero propaganda no meio dos meus vídeos Obrigado, obrigado Fui E aí Obrigado.